Chegou a hora da Mega Sena, Mega Sena, Mega Sena, Mega Sena sua linda, que coisa espetacular, 51 milhões 774 mil 681 reais e 61 centavos no concurso 2602, chegou a hora da Mega Sena, ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte. A Mega Sena, você já conhece, universo de 60 bolas numeradas, eram as 60, nós vamos sortear 6 dezenas, se acertar 6, 5 ou 4 números, dentre 60, você leva o prêmio. Agora é a Mega Sena ao vivo, concurso 2602, bolas posicionadas, valendo! Embaralhando o globo, girando ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte. E eu tô na torcida por todos vocês, hein? 32, bola amarela. Mais 5 dezenas, hein? A Mega Sena ao vivo. 30, bola branca. Pronto, desce, bonitinho, aí. Agora, 46, bola rosa. Então, engarrafamento, mas tá valendo. 11, bola vermelha. É uma homenagem ao trânsito da Avenida Paulista, né? Próximo no meu sorteado. 16, bola rosa. Muito bem, agora, como vocês viram, as bolas não estão conseguindo descer aqui no suporte de baixo. Então, vai ser manualmente. Nós vamos chamar a nossa colega da Caixa. Com que as bolas desçam, aí, bonitinhas. Aí, perfeito, pronto. Com toda a transparência, muito obrigado, Denise. Muito bem, vocês já viram que foram sorteados 5 dezenas. Falta uma dezena. E é o que nós vamos fazer agora, o sorteio da última dezena da Mega Sena. Concurso 2602. Globo girando. Embaralhando agora. Agora, a última dezena da Mega Sena. Acelerou. Aí. 14. Bola marrom. Então, confira comigo os números sorteados da Mega Sena. 32, 30, 46, 11, 16 e 14. E eu pergunto para as nossas auditoras, vocês confirmam os números sorteados da Mega Sena? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado pelas confirmações. Aguardando agora a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília. Sorteio validado. Chegou a hora da Timmania. Olha aí a Timmania. A modalidade para os apaixonados por futebol.